Opaça, por uma obrigação de justiça. Muito obrigada. Fora PT! Fora PT! Fora PT! Fora PT! Se a sentista oferece? Fui, ela não é só o nome. Já furou o moleque. Furou o moleque. Fule o moleque. A gente tá fazendo uma mulher que tá no... A mulher que tá sofrendo, a mulher que tá sofrendo, a mulher que tá sofrendo, a mulher que tá sofrendo. Que mentira é essa, rapaz? Tem foto, tem foto. Poxa, é foto? Poxa, é foto. Prega ele aqui. Poxa de lixo. Poxa de lixo. Poxa de lixo. Prende, tá por quê? Prende, tá por quê? Foi ela que furou. Foi, bodido. Vai, bodido. Vai pra cum, bodido. Vai, bodido. Vai, bodido. Vai, bodido. O país, o país já era. Respeita o movimento dos outros, rapaz. Democracia é só ocupando.